Rodrigo, pergunta, vacina de pneu funciona mesmo? Tem alguma marca que você indica? Rodrigo, eu não estou usando essa vacina, por quê? Eu tenho ainda uma desconfiança que ela pode mudar o balanceamento da roda. É uma desconfiança minha, mas eu não tenho nenhum tipo de avaliação técnica para poder dizer, gera um desbalanceamento da roda, então eu não vou ser leviando. Mas tem um outro fator que me faz não utilizar a vacina. Eu já utilizei vacina numa scooter que eu tive, e eu nunca tive problema, mas também nunca furou o pneu, então eu não posso dizer funcionou ou não funcionou. Mas tem um motivo que não me faz usar a vacina. Quando você calibra o pneu num posto desse, posto de combustível, pode ser que dentro deste calibrador tenha água. Por algum motivo, choveu, e aí entrou água no sistema, às vezes acontece. Se entrar água, e acontece, tá? Se durante a... você está calibrando o pneu da moto, e você... e entrar água nessa calibragem, a água vai alterar a química da vacina. E aí, ó... Acabou. O que você pagou pela vacina não vai funcionar mais, porque a água dessa calibragem vai ficar entrando... vai entrar em reação com essa... vai entrar em reação química com a química da vacina. E a vacina vai perder a efetividade. Isso já aconteceu com algumas pessoas. O que que é o ideal? Se você quer usar a vacina, que eu não estou dizendo para não usar, tá? Eu não tenho problema em quem quer usar a vacina, tá bom? Porque, como eu disse, eu não tenho como dizer... Olha, muda o balanceamento, desbalanceia a roda, eu não vou se aleviando. Mas, se você quer usar a vacina de pneu, compra um calibrador daqueles do AliExpress. Eu tenho um calibrador pequeno, que você carrega na USB, e usa somente aquele calibrador. Eu faço isso porque eu calibro as minhas motos a frio, antes de sair de casa. Então, eu tenho um calibrador desse, custa em torno de 300 reais, é pequeno, é 250, 300 reais, e você calibra em casa, antes de sair. Pneu frio, você usa a calibragem certa, acabou. Você sabe que ali não vai ter água. Pronto, show de bola, tá bom? Mas eu não estou utilizando mais vacina de pneu, tá bom? Eu prefiro não usar. E eu uso o reparador, quando é pneu tubeless, eu uso aquele reparador da Motul. Vacina de pneu, Edu, é uma gosma, é uma geleca, que você coloca dentro do pneu. Então, ela vai junto com o pneu, ela vai lá, é como se fosse uma gelequinha mesmo, que você leva para a oficina, ou para um lugar, eles vão colocar isso dentro do pneu, e quando o pneu fura, essa geleca, sob pressão, ela vai e tapa o pneu, tapa o furo. Mas só funciona para pneus sem câmara. Sem câmara de ar. E aí, para pneu com câmara de ar, tem a questão do mousse, né? Mas o mousse é para competição, é um negócio mais caro, mais complicado, né? Boa noite, Chico. Tudo bem, meu querido? Oi, Luiz. Um beijo. Chico, para ajudar o rapaz aí, que falou sobre a vacina do pneu, eu posso falar de um relato que eu passei, tá? Tá. Eu coloquei vacina de pneu na minha moto, no pneu traseiro, e sem nenhum furo no pneu. Porém, quando ele furou, ele começou a murchar aos poucos, né? Então, ia calibrando, ele ia murchando. Então, assim, ele segura um bom tempo, né? Tipo, uns 10 quilômetros, mais ou menos, ele consegue segurar. Depois, você precisa calibrar novamente. Só que, quando eu fui encostar na borracharia para fazer o reparo com aqueles macarrão, ele não segurou. Por conta da gelec forma essa vacina aí, ele não segura. Então, o borracha, eu teve que tirar o pneu, limpar tudo o pneu e colocar o outro macarrão, entendeu? Então, teve um retrabalho para poder fazer. É verdade. Então, minha conclusão, para mim, não compensa colocar a vacina de pneu. Agora, o que eu faço agora? Então, eu comprei esse kit, vende na Shopee, eu não sei se você pode falar sobre propaganda, desculpa aí. Claro, pode. Eu comprei e paguei 15 reais, nem paguei o frete aqui em São Paulo. Então, eu estou andando com esse e tem um compressorzinho da... Eu comprei no AliExpress, paguei 150 reais, não vou falar a marca para não comprometer o canal, mas é uma marca... Só pesquisar o feedback dos pessoal que compra aí e ver a opinião de brasileiros que tem e eu indico, cara. É muito bom. E agora, não depende nem de borracheiro para isso agora, caso eu reparo, porque eu mesmo calibro o meu pneu, né? E eles são bem precisos, tá? Porque eu já calibrei nos postos de gasolina e ele bate certinho com o calibrador do portátil, viu? Ele é muito bom. Então, eu aconselho ele a fazer isso e não usar a vacina mais como eu usei. Um beijo, meu querido. Ô, Luiz, um beijo para você. Gente, eu tinha esquecido desse detalhe que o Luiz falou, quando você vai fazer o reparo no borracheiro, quem tem pneu com a vacina vai ter problemas, vai ter retrabalho. O borracheiro, ele vai ter que fazer a limpeza, porque isso aí realmente tem muito relato disso. O borracheiro, ele não consegue fazer a vulcanização, coisa do tipo aí. Ele não consegue fazer o trabalho dele com essa geleca. Então, ele tem que limpar isso. às vezes, o borracheiro não faz, tá? Se você tiver no perrengue lá, você pode se dar mal. Então, esse também é um dos motivos de eu não utilizar mais a vacina. Eu lembrei disso. Obrigado, Luiz. Eu lembrei desse motivo. Então, não estou dizendo para você não usar, tá? Se você quiser, use, mas, no momento de reparo no borracheiro, alguns borracheiros não fazem o reparo, porque ele não quer limpar. Ele não quer fazer lá o trabalho de limpeza. e, às vezes, nem pega, porque tem que fazer uma limpeza mais detalhada, tal. Às vezes, você perde até o pneu. Então, melhor não usar. Eu, no caso, não uso. E aí